Então, eu sou a Carol, eu sou aluna de mestrado, meu orientador é professor Emerson Galvani, e eu venho aí pesquisando sobre conforto térmico desde o meu tempo de graduação, desde que eu comecei lá no TGI, eu estudei o conforto térmico em ônibus, fiz uma comparação ali entre ônibus com ar-condicionado e ônibus sem ar-condicionado, e no meu mestrado eu resolvi falar também de conforto térmico, mas aí eu resolvi entrar para o mundo das habitações, então eu resolvi estudar aí no mestrado as habitações mais especificamente de favela, lá no bairro do Jardim Colombo, aqui no município de São Paulo. Então, a gente sabe que 85% da população brasileira, ela vive nas cidades, de acordo com o IBGE, e nesses lugares a gente sabe que a produção do espaço, ela segue a lógica da reprodução capitalista, e uma consequência é o que a gente consegue ver nessa foto, são espaços segregados. Então, a favela é um espaço segregado, são pessoas que moram nessas comunidades, são pessoas que elas se sentem realmente marginalizadas, e elas abrigam 11% da população no nosso município, então é uma porcentagem bastante grande. E são habitações em que há uma presença bastante marcante da insalubridade, a gente vai ver aí casas que têm um excesso de umidade, falta de ventilação, falta de radiação solar. Então, existem vários problemas associados a esses tipos de habitação, e é esse conforto térmico que é bastante incômodo para várias pessoas. Por que eu resolvi estudar esse tema? Qual que é a relevância dele? A gente sabe que é uma amplitude térmica diurna, ela é uma das configurações climáticas que afetam bastante a economia e a qualidade de vida dos grupos sociais. Então, falando um pouquinho da minha área de estudo, eu estudo a comunidade Jardim Colombo, ela está ali no distrito da Vila Sônia, aqui no município de São Paulo, ela é um bracinho da comunidade Paraisópolis, ela está muito próxima ali a Paraisópolis, e é uma área que é classificada como ZEIS, uma zona de interesse especial, e de acordo com o nosso plano diretor, né? Bom, então, qual que é o objetivo da minha pesquisa? Basicamente, é analisar o conforto térmico, né? Nos principais padrões construtivos que a gente conseguiu encontrar lá na comunidade. Aí, para isso, também a gente vai examinar as relações, né? Entre o conforto térmico e os padrões construtivos. Será que um afeta o outro? Será que o padrão construtivo, ele realmente varia com... O conforto térmico, ele varia com os padrões construtivos? A gente vai avaliar também as disparidades que existem entre os índices que foram escolhidos, e analisar se existe alguma variação sazonal, né? Então, o conforto térmico na primavera, será que é a mesma coisa que o conforto térmico no verão ou no inverno? O conforto térmico, ele é um conceito que é bastante amplo, né? Fala de uma satisfação de você ter com o meio ambiente. Então, por ele ser uma coisa bastante subjetiva, muitas vezes há dificuldade de a gente passar o qualitativo para o quantitativo, né? Então, a metodologia, ela está aí para isso, que é para ajudar a gente. Então, para a gente conseguir pegar, ter dados quantitativos, a gente instalou lá quatro postos microclimáticos, né? Em quatro padrões construtivos diferentes. Então, a gente vai ter lá a casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Da casa 1 a 3, a gente instalou esses postos microclimáticos dentro da favela. Então, eles estão nas casas de moradores, né? E a casa número 4, ela é uma casa que está no mesmo bairro, porém, ela não está na favela, ela é uma casa de classe média. Eu sempre gosto de Dad Stark ali para a casa número 2, que foi, ela é uma casa que, na verdade, é um apartamento, né? Já que ela está localizada no edifício. E assim, se você vê o padrão construtivo dela, né? A caracterização, ela não parece tão ruim. Mas, quando você olha o edifício em que ela se localiza, você vê as condições complicadas nas quais ela se encontra. Por quê? Porque é um prédio, né? Que ele é apelidado carinhosamente de Carangiru. Então, só para dar um exemplo aí, dessa casa, né? Do apartamento que eu tinha falado, que é em condições bastante precárias. Então, essa foto, ela foi tirada às 11 da manhã. E a gente tinha necessidade de ter luzes acesas. Bom, então, falando em aspectos um pouquinho mais técnicos, né? Da nossa metodologia, a gente escolheu três índices. O índice TE, que é o índice clássico. Funciona bastante bem para a gente medir aí o conforto térmico. Ele é calculado a partir desse equaçãozinho que tem aí, né? E o resultado, a gente classifica ele a partir dessa tabela. Então, ele vai de muito frio até muito quente. A gente também usou o PMV, que é o índice do voto médio predito, que também é bastante usado, né? Na literatura. E uma proposta da norma da AXNAI 55, que é uma norma arquitetônica, né? Como eu estou lidando com edifício, edificação, ambiente indoor. Então, a gente também optou por usar essa metodologia. Mas falando um pouquinho do PMV, ele é um índice que é baseado na equação de balanço térmico, uma equação bastante interessante, né? Que considera que o nosso corpo é uma máquina geradora de calor. E aí, a partir desse balanço, né? De entrada de calor, saída de calor, ele formulou uma equação. E aí, a partir dessa equação, que a gente tem esse índice. E aí, os resultados dele, eu consigo classificar a partir dessa tabelinha. Então, se é 3, é muito quente. Se é menos 3, é muito frio. E aí, vai variando aí entre esses dois parâmetros. Esse é um dos meus maiores orgulhos. Não era a minha proposta inicial a gente fazer esse estudo com esses globos negros dentro de casa. Por quê? Porque a gente não tinha esse equipamento disponível. E ele é bastante caro. Então, na minha primeira proposta, né? Quando eu mandei lá o projeto para ser aprovado pela pós-graduação, não tinha essa possibilidade. Mas depois a gente viu que precisava. Precisava. Então, aí a gente foi atrás para fazer o nosso próprio globo negro. Então, há um globo negro que é feito de uma boia de caixa d'água. Cortou, né? Em uma forma circular. Colocou o data log lá dentro. Depois foi lá pendurar nas casas. E ele, assim, funcionou. Até a análise atual de dados funcionou bastante bem. Bom, então a gente também realizou uma análise estatística, né? Para ver, então, se os dados, eles estavam assim. Se eles eram estatisticamente diferentes. Então, a gente aplicou o teste T para conseguir ver, né? Se a gente realmente conseguiria ali comparar, né? A temperatura do ar, comidade relativa, com os índices. Eles são realmente diferentes. Então, todos os dados deram que são, sim, significativamente diferentes. Alguns mais do que outros, né? Então, algumas casas deram uma discrepância bem boa. Esse aí é o gráfico. Que, olha, fica emocionada de vê-lo. Porque deu um trabalho lascado. Parece uma coisa super banal, super simples. Mas não é. Como que ele funciona? Então, existem essas duas linhas, né? Na verdade, são quatro, né? As de cima e as de baixo, que são os dois limites. Então, cada pontinho desse foi uma medição. Os nossos instrumentos, nossos postos microclimáticos, eles ficaram lá medindo na casa das pessoas durante um ano. Na verdade, um pouco mais de um ano, né? Foram 13 meses. Então, todos esses dados que estão no meio, né? Entre essas duas linhas paralelas, quer dizer que eles estão confortáveis. Então, essas medições estão confortáveis. Essas medições, que extrapolam tanto o limite superior, quanto o limite inferior, quer dizer que eles estão desconfortáveis. Se elas estão extrapolando o limite superior, quer dizer que eles estão no desconforto para calor. Se eles estão extrapolando, né? Aí o limite inferior, quer dizer que está ali desconfortável para o frio. Esse índice, ele faz uma associação entre a temperatura operativa, que ele chama, que é uma temperatura que a gente tira do interior da casa, né? A partir ali do termômetro de globo. E com a temperatura externa. Então, a gente aí usou também a estação meteorológica, que a gente tinha ali mais próxima, para fazer essa comparação entre essas duas temperaturas. Então, esse é o meu gráfico de temperatura máxima, de uma comparação entre as casas. E essa casa número 3, aí, que está parecendo tão distoante, ela é, na verdade, uma casa que ela tem um forro de PVC e uma cobertura de fibra ou cimento. Então, é uma cobertura que é extremamente quente. Ela está numa posição ali geográfica também, que ela recebe sol. Meio que em todas as direções. Esse gráfico, ele mostra um pouquinho do conforto térmico do PMV, um dos índices, né? Que a gente aplicou. É da casa 3, que é a mesma casa que apresentou aquele... aquela temperatura discrepante, né? Então, a gente consegue ver, né? Aí um pouquinho dos índices. Se a gente tem 31% de frio, 28% de neutralidade. Por quê? Porque esse índice, ele não considera só a temperatura, né? Ele também considera a umidade relativa do ar, ele considera ali o peso das pessoas, qual a vestimenta que eles estão usando. Então, tudo isso entra também aí como informação desse índice, né? Então, mesmo estando em escalas diferentes, né? O TN e o PMV, a gente conseguiu ver que eles estão respondendo de uma maneira adequada a essa análise de dados, né? O padrão construtivo até agora, ele está tendo também influência no conforto térmico das habitações que a gente estudou. A casa 3, aquela casa super quente, foi a que demonstrou o maior desconforto pelo índice PMV. E a casa 2, que foi a mais desconfortável, né? ou se apresentou mais desconfortável a partir do índice PE. Então, essas foram as minhas conclusões parciais da minha pesquisa. Então, agora eu vou falar um pouquinho de quais desafios que eu tive por ser mulher na ciência. Então, desafio eu acredito que a gente tenha, independentemente de você ser mulher ou homem, né? Quem quer fazer ciência vai enfrentar desafio, né? Mas eu vou focar aqui nos desafios que eu tive por eu sentir, por eu ser mulher, né? Então, eu falo que, opa, a gente estudar as comunidades carentes, como a favela, que foi uma escolha consciente minha, ela é um privilégio, porque eu acredito que nem todo mundo tem aí, né? Condições de estudar um ambiente desse. Mas que, exatamente pela vulnerabilidade dele, ele é um ambiente muito especial e que eu acredito que precisa ser bastante estudado, né? Pelas ciências humanas, pelas ciências exatas. Então, eu acredito que é um... É o nosso papel social como cientista, né? E, ao mesmo tempo, é um grande desafio. Quando eu ia fazer trabalho de campo, eu procurava não estar sozinha. Então, como eu tenho amigos que moram, né? Lá na comunidade de Colombo, na verdade, eu sempre tinha uma amiga que ela ia comigo. Ela mora lá, então, pra ela morar lá, ela conhece. Eu também conheço, eu vou lá há bastante tempo já, mesmo antes da pesquisa, né? Sempre fiz trabalho voluntário por lá, então, é um ambiente que eu conhecia. Você vai na casa das pessoas, né? Você fala, oi, tudo bem? Posso instalar uns aparelhos, uns instrumentos microclimáticos na sua casa, aí, durante, tipo, um ano? As pessoas, elas ficam, assim, com o pé um pouco pra trás, né? Então, ela estava sempre comigo. Eu sou extremamente grata. Ela foi uma amiga muito leal. Era... Eu lembrava, na minha entrevista pra entrar na pós-graduação, né? Uma das perguntas que o meu orientador fez pra mim foi, assim, e sobre a sua... Como que ele perguntou? Sobre a minha segurança. Eu ia sair viva, né? Você vai sair viva depois de estudar aí a favela? Falei, não, tranquilo. Conheço tudo lá. Aí, quando eu passava por essas poucas e boas, eu só lembrava do Emerson, dizendo, assim, pra mim, você tem certeza? Mas, é, chegava, assim, a ser um assédio, né? Coisa que não acontecia, por exemplo, quando teve uma vez que a minha amiga não conseguiu ir e aí o marido dela se compadeceu da minha causa e ele foi comigo. Então, quando tinha um homem perto, assim, né? Aqueles comerciantes não falavam nada. Assim, até dava umas olhadas, mas não falava nada. Mas se eu tava sozinha, sabia que eu ia ouvir alguma coisa. Então, é complicado, né? São desafios que realmente eu senti, mas, né? Depois, quando você tira, tirei todos os instrumentos, dá uma alegria, dá nada, agora tem todos os meus dados, olha para os meus dados, e eu falo, não, valeu a pena. Eu gosto bastante dessa frase da Marie Curie, né? Que também é uma cientista, mulher, né? Acho que é uma das primeiras. E ela fala, assim, que você não pode esperar construir um mundo melhor sem melhorar os indivíduos. Para esse fim, cada um de nós deve trabalhar para o seu próprio aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, compartilhar uma responsabilidade geral por toda a humanidade. Então, eu acredito que essa, aí, a minha função como cientista, como mulher na ciência, eu compartilhar o conhecimento que eu tenho com pessoas que precisam, né? Na verdade, eu encaro, assim, como a minha dívida social, né? Compartilhar esse meu conhecimento, devolver o dinheiro que o Estado investiu durante bastante tempo na minha educação, né? Desde a graduação, agora na pós-graduação. e voltar isso para uma responsabilidade social, né? Que a gente consiga melhorar não só a vida, não só alguma coisa específica, mas que a gente tente mudar alguma coisinha, nem que seja bem pequena, da sociedade em que a gente vive. Música 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 Legenda Adriana Zanotto